Deixe desse costume, samba carioca, o Eduardo Aceso para Casa Aécio, Rio de Janeiro. Eu hei de acabar com esse controle que você tem Eu hei de acabar com esse controle que você tem Falando de mim, dizendo horrores e querendo bem Falando de mim, dizendo horrores e querendo bem Eu hei de acabar com esse controle que você tem Eu hei de acabar com esse controle que você tem Falando de mim, dizendo horrores e querendo bem Falando de mim, dizendo horrores e querendo bem Ai, o amor, é um rapitoso filho Ai, o amor, é um rapitoso filho Que nos embriaga, que nos embriaga com sozinho Que nos embriaga, que nos embriaga com sozinho Você há de saber que esse porcone não fica bem Você há de saber que esse porcone não fica bem Porque tanta gente sabe a paixão que você me tem Você há de saber que esse porcone não fica bem Você há de saber que esse porcone não fica bem Porque tanta gente sabe a paixão que você me tem Porque tanta gente sabe a paixão que você me tem Você há de saber que esse porcone não fica bem Você há de saber que esse porcone não fica bem Você há de saber que esse porcone não fica bem